Bom dia, meus amados, minhas amadas, muito bom dia. Eu tenho postado vídeos anteriormente e tenho muitas visualizações que estão acontecendo. O meu canal foi criado especialmente para debater assuntos que são relevantes na sociedade. Meio ambiente, história, informações do cotidiano, em especial sobre o sistema socioeducativo. Não só do Ceará, meu canal já trouxe matérias, discussões em nível nacional, mas como eu faço parte do sindicato dos trabalhadores do sistema socioeducativo do Estado do Ceará, as matérias que mais são feitas, gravadas por mim, diz respeito ao sistema socioeducativo do Estado do Ceará. Quando eu dou a minha opinião, falo da experiência que falo, que tenho. E da opinião faz parte de um Estado democrático de direito. Todo mundo pode expressar a sua opinião. Em que pese o fato de alguns socioeducadores não gostarem do que eu falo, mas é a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acho. E isso está na Constituição, isso é constitucional, artigo 5º da Constituição, inciso 8º, 9º do inciso 8º ao décimo 1º. Está contido lá na Constituição, a livre expressão. E eu uso o canal do YouTube, que é uma ferramenta forte, para expressar a minha opinião e vou expressar sempre a minha opinião. Nos últimos dias a gente tem falado e passado as informações dos movimentos que tem havido, que tem acontecido. Existem dois grupos que estão à frente de pautas que precisam ser discutidas com o governo do Estado do Ceará e a categoria de agente de segurança socioeducativo. Nessas duas frentes, uma do sindicato, a outra de uma comissão, eu tenho dito que estão corretas, porque o erro não está no que eu falo, o erro não está na comissão, no que a comissão faz, nem está no sindicato. Hoje está na má administração da SESC, deveria chamar, não só um grupo, mas os dois grupos, sentar, conversar e negociar para ver o que a categoria quer. Eu falei da manifestação de segunda-feira, elogiei o grupo que está fazendo, está puxando essa manifestação, disse que eles deveriam sentar com o sindicato para juntar as duas pautas, as duas pautas e sentar com a SESC, com a administração, o sistema estadual de atendimento socioeducativo, sentar com o superintendente, com os diretores da SESC, chamar deputados. E eu acho que essa é a melhor arma, esse é o melhor a ser feito. Porque senão, de um lado, nós vamos ter um sindicato que tem documentos, que não participa da manifestação, quer dizer, não tem a categoria imobilizada, mas tem documentos que representam o sindicato, a categoria. O sindicato que tem documentos que representam a categoria tem oficialmente em Brasília essa documentação. E do outro lado nós vamos ter uma comissão, que tem uma organização, tem uma logística boa, está mobilizado com a categoria, buscando resolver um problema, mas não tem documentos. E isso vai fazer com que se corra o risco do governo do Estado e da SESC questionar a documentação dessa comissão, perguntar pelo menos por um CNPJ que essa comissão tenha, para ter um mínimo de organização, e a comissão não vai ter o que responder. porque isso acontece com o sindicato. Alguns de vocês, agentes de segurança social educativa, do Estado do Ceará, podem até ter perguntado, ah, mas por que o sindicato não fez manifestação, não fez a greve, não fez isso, não fez aquilo? E aqui eu vou dar a resposta, que eu tenho experiência como sindicalista. Eu, essa pessoa que vos falo aqui nesse canal, fui presidente dos agentes, dos sindicatos, dos agentes de saúde do Estado do Ceará, aliás, um dos primeiros sindicatos do Brasil que atende aos anseios da categoria de agente de saúde e agente de endemias, foi aqui do Ceará. E esse aqui foi o fundador. e organizamos, juntamos grupos. Na época, nós tínhamos também associações, várias associações. Nós tínhamos também uma associação em nível estadual, aliás, uma federação em nível estadual que tentou organizar o sindicato. Isso nunca nos dividiu, porque a gente, quando ia para o Ministério Público, convocava também a associação. Quando íamos para a frente da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, convocavamos as associações também. E todos tinham a palavra, porque eu sempre fui democrático. Agora, o que não pode é ficar essa divisão e a Céas tendo a plena consciência de que a categoria está dividida em dois grupos. E é bíblico, meus irmãos. Jesus Cristo já dizia, uma casa dividida entre si, ela não subsiste, ela vai cair, ela vai ruir. Na minha humilde opinião, há sim maneiras de se buscar efetivação. Em que pese o fato de muitos da comissão não concordarem porque eles querem o concurso. Eu acho que o concurso é prejudicial para a categoria. porque se abrir o concurso, ele vai ser aberto mesmo à população e nós sabemos que tem muitos jovens preparados. Preparados intelectualmente, frequentando a academia para enfrentar um TAF, prontos para trabalhar, para assumir. Só não vão ter uma coisa. A experiência que tem hoje muitos sócio-educadores, muito agente sócio-educativo, que trabalha há muitos anos. Fazer o concurso tem este problema. vai trazer essa injustiça. E por que que não junta comissão e sindicato, senta na mesa e combina? Então, ontem nós fizemos uma reunião presente à diretoria do sindicato, doutor Luiz Paulo, o Cláudio Emir de Sobral. E nós falávamos dos movimentos, do que está acontecendo. E a gente vai, sim, buscar na justiça a permanência do contrato de vocês. Isso ficou certo. O doutor Luiz Paulo, inclusive, vai fazer um vídeo para postar aqui. Porque a CESA ameaça cortar o contrato. Ameaça cortar o contrato. Então, para permanecer o contrato que está vigente hoje, de todos vocês que estão trabalhando, a gente, Segurança Social Educativa e Estudados do Ceará, nós, os sindicatos, vamos ingressar na justiça. E nós temos documentos para, pelo menos, pleitear junto a um juiz, junto à justiça, a permanência desse contrato até que se decida o que vai ser feito. Tenho, eu, particularmente, tenho informações de deputado da base do governo de que o contrato vai ser mantido. Mas a CESA, quantas vezes prometeu as coisas, o projeto de indicação que deveria ter tramitado aqui, ter ido para Brasília, também ficou no meio do caminho. E a culpa é minha? Não, porque eu não sou deputado. Eu faço, ainda faço a minha parte, apesar de ter sido caçado pela CESA e pertencer à categoria, porque eu sou o presidente do sindicato. E o artigo 542 e 543 da Constituição deixa bem claro que eu não perdi o cargo de presidente, que eu ainda sou agente de segurança socioeducativa. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou brigando pela categoria. E nós combinamos ontem que a gente vai entrar com o processo para a manutenção desses contratos em que pese o fato da CESA e o governo está dizendo que vai fazer a seleção por currículo, a gente vai entrar na justiça para que você não perca o emprego. A comissão continua fazendo o trabalho dela, eu estou aqui aplaudindo, me disponibilizando, colocando este canal à disposição e divulgando o que está acontecendo, expressando a minha opinião, é a minha opinião. Não estou sendo abusivo contra ninguém, eu estou expressando a minha opinião que é constitucional, que está na Constituição, é um direito que eu tenho. Se alguém quiser, me chame, a gente grava e coloca aqui também. Assim como, por exemplo, nos próximos vídeos, o doutor Luiz Paulo, que é advogado do sindicato, vai gravar um vídeo e vai dizer, sim, a viabilidade e a possibilidade de haver efetivação, coisa que eu defendo. Sempre defendi a despeito de alguns diretores do sindicato que não defendem, a despeito de muitos membros da comissão que não defendem, eu defendo a efetivação. e o doutor Luiz Paulo ontem foi muito claro, é possível a efetivação? É sim possível, é possível a efetivação. Agora, passa pelos meandros do poder legislativo e não do poder judiciário. passa pelos meandros do poder legislativo, do judiciário não. E vai ser feito esse vídeo. Eu quero que você se inscreva no nosso canal. Eu quero que você curta e compartilhe, escute as mensagens. E nos próximos vídeos, doutor Luiz Paulo, pretendo, acho que vão fazer, serão feitos dois vídeos. Esses vídeos vão tratar dessa questão da efetivação e da manutenção. Uma coisa é entrar na justiça para que você mantenha essa emprega, é o que nós vamos fazer. E isso é possível. A outra história é lutar pela efetivação, que isso é uma questão mais do legislativo, mais de negociação política. E o concurso, o sindicato defende, nós não somos contra o que nós achamos é que o concurso público vai prejudicar muitos companheiros. Mas são muitos companheiros, inclusive, possa até ser que membros desta comissão não passe. que depende das etapas. Se tiver entrevista técnica, por exemplo, dentro de um concurso, quem se movimenta dificilmente escapa. E a gente sabe disso, da perseguição. Isso acontece em todos os países do mundo, em todos os estados do Brasil. gestores públicos, gestores públicos não gostam muito do empregado que questiona. Um outro vídeo que o doutor Luiz Paulo pretende fazer é para tratar da periculosidade, o trabalho de risco que se faz cuidando de jovens custodiados. e o doutor Luiz Paulo pretende fazer esse vídeo explicando como nós vamos ingressar na justiça para buscar esse direito de periculosidade. E no meu entender, ontem eu defendi isso em reunião com a diretoria do sindicato e com o doutor Luiz Paulo, que nós deveríamos prestear duas coisas que estão contidas dentro da consolidação da lei do trabalho. A periculosidade, que é 30% em cima do piso salarial, do salário do agente socioeducativo e a insalubridade, que é mais ou menos 20% em cima do salário mínimo. Quer dizer, seriam dois ganhos para o agente de segurança socioeducativo. Então, a gente pretende fazer outros vídeos, trazer mais informações, acompanhar o desenrolar das reuniões da Casa Civil que foi prometido com o pessoal da comissão, parabenizar mais uma vez a comissão, dizer aos companheiros que meus vídeos não são abusivos, não são contra ninguém, a gente não escolhe abandono ninguém, não maltrata ninguém com palavra, expressa a nossa opinião e mantém ativa uma luta que deve ser de todos, a luta pela efetivação, a luta pela efetivação, essa é a luta, não a terceirização, sim a efetivação e lá para frente, se não der efetivação, mas se não der mesmo, quando acabar toda a oportunidade que eu acho que, todas as chances de efetivação, todas as chances que eu acho que não vai acabar, porque é possível a efetivação, é prego, batida, ponta, virada, contanto que se lute, pensa-se em concurso, é isso que eu penso, é isso que eu torno público no meu canal e é isso que eu quero que você se informe, publique, compartilhe, curta e faça o seu comentário, se você é a favor ou se você é contra, o canal é aberto, é interativo, mas está dentro da propositura legal da Constituição Brasileira. Expresse minha opinião, expresse a sua, faz parte da democracia. No mais, agradecer a você, a você que ouve o nosso canal, os nossos vídeos, agradecer a você que comenta, que compartilha e dizer estaremos sempre juntos, sempre juntos, na luta e divulgar vídeos e falar da manifestação e manter a população sabendo o que está acontecendo e trazendo a população para o nosso lado, é uma forma de ajudar a categoria. No mais, é dizer Deus abençoe e que dias melhores cheguem para nós. Bom dia a todos, até a próxima oportunidade. a próxima oportunidade. Amém. Amém. Obrigado.